Seja bem-vindo ao canal CB Mania, o canal para quem é fã da lenda viva Chris, Chris Brau. Eu sou o Leandro Cáfes e está no ar mais um Créber Life, para os fãs do melhor. Então já sabe né, aperta o botão em gostei e vamos começar. Nação de Breezy, vamos! O áudio falado por mim é em português e a legenda em inglês. Cris Brown reacts after fãn called off their engagement to attend his show, OMG, press the like button, and let's pass the Video Now Nation team Breezy. Fan makes a sing telling Cris Brown her engagement was called off because she went to see him in concert. Cris Brown's show is amazing, so the fan did it right, lol. Team Breezy loyal fans, did you like the fans attitude? Leave your answer in the comments below. CB Mania, bringing information, and the best content about Cris Brown 24 hours a day to Team Breezy. Team Breezy always, the best fans in the world, loyalty always, long live. Olha só essa apresentativa de Cris Brown que um fã fez, simplesmente demais. Vídeo a seguir. Faça a estreia do novo áudio Cris Brown, o 11 em 11, vamos Team Breezy, vamos! Como é bom ser Team Breezy, fã dessa lenda viva chamada Cris Brown, é simplesmente demais. E outro vídeo para ajudar no crescimento do canal, vamos na ação de Breezy. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar nas suas redes sociais. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, para não perder os próximos vídeos sobre a lenda viva Equlebral. Os melhores conteúdos sobre o lendário Equlebral, é só aqui no canal CB Mania. Então, muito, muito obrigado e até o próximo vídeo, eu fui na ação de Breezy. É a minha fé em Deus que me mantém de pé, e ela não deixará nada me abalar. Tchau! 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 Tchau!